O que é a sociedade de São Paulo? 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 Mas também não pode existir a indiferença sobre disfarces hipócritas que privam a sociologia das qualidades que tem o sociólogo da decência que deve ter. A sociologia é inviável sem a pesquisa empírica, pois é na pesquisa empírica que as inovações teóricas se propõem. Nenhum verdadeiro clássico da sociologia criou coisa alguma sem a pesquisa empírica e mesmo o trabalho de campo. Nem Weber, tido indevidamente como modelo de sociólogo de gabinete que dispensa o trabalho de campo. Do mesmo modo que os chamados resenhões do já dito pelos grandes sociólogos estão muito longe de constituir trabalho verdadeiramente teórico e original. É verdade que no privilegiamento do trabalho de campo sempre se forma o risco de ouvir a pergunta difícil que eu vi certo dia no povoado do Maranhão de um homem simples que me observava curioso enquanto eu entrevistava crianças de uma escola rural. Vem cá, além de manter papo com as pessoas, você trabalha? Ou pior ainda, quando fui procurado por uma jovem no barraco em que eu me atranchara no mesmo povoado e de sopetão perguntou ao grupo que ali se encontrava, cadê o cientista que chegou aí? Fiquei entre preocupado com a possibilidade de que era mais uma observadora trabalhando para a repressão e feliz por saber, diz ao mesmo tempo por saber que ali, nos confins do sertão, uma cidadã lúcida me tratava apropriadamente pela qualificação que eu tinha. Sou eu mesmo, respondi o orgulhoso. Ela não teve dúvida, estendeu minha mão esquerda aberta e ordenou. Então leia minha mão. Mas aí também... Mas aí também a brinqueza teórica potencial que na pesquisa infínica emerge da aguda consciência das contradições do vivido que se pode encontrar entre os símbolos, os que trabalham sócio. Não poucas vezes foi nos cursos que dei para trabalhadores, trabalhadores rurais sobretudo, usando a técnica da pergunta que provoca a resposta tensa, desclarecedora, que fiz descobertas que podiam dar novo rumo ao meu trabalho. Um curso para cortadores de cana no interior de São Paulo, pediam-me para lhes explicar por que tendo que trabalhar mais, ganhavam sempre menos, o que mediam pela crescente redução da capacidade de compra do seu salário. E eu se disse que o nome disso, o nome técnico, era exploração do trabalho, embora eles achassem que era exploração dos vendeiros. E perguntei a cada um, e pedi a cada um que me explicasse o que os fazia pensar que eram explorados. Uma cortadora de cana relativamente jovem, mãe de família, me explicou que sabia que era explorada, porque quando fazia amor com seu marido, seu corpo doía. Mas seu corpo não doía quando estava cortando cana no canavial, no trabalho pesado de uma jornada inteira. Era explorada porque o seu corpo já não era seu, pertencia ao canavial, me explicou ela. Mas ao mesmo tempo, a pesquisa empírica em si mesma, em nada contribui para a descoberta e aprimoramento teórico, senão com base na pesquisa teórica, na dialética, na teoria e na pesquisa. É nesse sentido que ressalto a importância das oportunidades que tive de trabalhar em universidades no exterior. Primeiramente, na Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, onde fui professor visitante em 1983, cuja biblioteca foi minha cotidiana oficina de trabalho. Em segundo lugar, na Universidade de Cambridge, cujo centro da Latina é o maior distante, fui pesquisador visitante em 1976, cujas bibliotecas frequentei com a vida aí. Em terceiro lugar, na Universidade de Lisboa, e que foi professor visitante em 2000. Finalmente, o intenso privilégio e a honra que tive de ser indicado para a Cátedra do Ensino Bolívar da Universidade de Cambridge, em 1993 e 1994, ao mesmo tempo em que foi admitido como fellow de Fraser Hall. Os imensos recursos bibliográficos que dispõem das bibliotecas de Cambridge, em particular é a Universidade de Cambridge, tem me permitido a atualização e crescimento dos vários campos temáticos a que me dedico, mas tem sido fundamentais para a minha atual pesquisa sobre linchamentos no Brasil. Da imensa bibliografia disponível, encontrei em nossas bibliotecas menos de 20% da literatura existente, o que representaria grave encombrecimento e mutilação para um pesquisador de serviços circunscrito a uma insuficiência dessa ordem. Nesse sentido, viajar para estagiar, pesquisar e ensinar é hoje uma condição para definir um perfil competente em qualquer área e, certamente, o é ainda mais na sociologia. Minha participação em inúmeros congressos internacionais, com trabalhos, me permitiu diálogos e aprendizados que a rotina acadêmica como instituição formal não permitiu. A pesquisa de campo e nessas viagens para revigorar e enriqueceram as sólidas premissas herdadas sobretudo dos tempos da cadeira de sociologia. Tudo é revigorado. Como disse no início, na obra dos pesquisadores e docentes da cadeira de Florestan, havia uma potencial sociologia do possível. Essa sociologia ganhou vigor e visibilidade na minha experiência de pesquisador, consolidou-se no seminário de 12 anos sobre a questão do método dialético na obra de Marx e, principalmente, no seminário de 6 anos sobre a obra de Antílio Efebvre, um sociólogo da margem, aliás, sociólogo rural, um sociólogo da margem com um perfil muito parecido com o proposto pela cultura acadêmica da Faculdade de Filosofia e do grupo de Florestan Permanente. Essa perspectiva é possível compreender sociedades como a brasileira como sociedade que, se possível, permanece confinada na teia de enganos e auto-enganos da repetição e da permanência. mas está lá e precisa ser desvendado. É nesse sentido, é nesse sentido que as lições desses anos todos me ensinaram que a sociologia é também e principalmente uma libertadora de ciência e esperança. Passamos a palavra à professora doutora Sandra Margarida Negrini, diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e representando neste ato a magnífica reitora da Universidade de São Paulo, professora doutora Solive Lela, para o encerramento da solenidade. Em nome da reitora professora doutora Solive Lela, agradeço a presença de todos, cumprimento mais uma vez o professor Emérico, o professor doutor José de Souza Martins. Está encerrada esta sessão soluna. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto